E agora, para você refletir junto comigo, os amigos, ah, os amigos, porque as pessoas normais necessitam tanto de amigos, e eu falo normais porque sei que tem gente que não dá o menor valor por uma amizade, acha que é uma ilha e que pode viver sozinho. Que por ser muito confiante, autossuficiente, poderoso, muito rico, pode dispensar esta figura em sua vida. Mas eu estou falando do amigo mesmo, aquele amigo de fé, não falo de conhecidos, de colegas de escola, colegas de trabalho, colegas de farra, para explicar direitinho, estou falando do verdadeiro amigo ou amiga, pouco importa. Esta figura, claro, temos poucos. Talvez caibam nos dedos de uma mão, ou se for um pouquinho mais, mas certamente não preenche os dedos das duas mãos. O amigo de verdade é aquele que está conosco nas horas boas e nas horas ruins. É leal, é solidário, te oferece o ombro para ouvir o teu lamento e ouve sem te julgar. Fica feliz com a tua felicidade, se entristece com a tua tristeza. Quando você tem amigos de verdade, você nunca se sentirá só, não importando as circunstâncias. Ele sempre estará disposto a te ouvir, quando necessitares falar de tuas conquistas ou de teus infortúnios. É importante que dediquemos parte de nosso tempo para solidificar amizades. Eu, por exemplo, nunca consegui dar um passo à frente em minha vida sem contar com algum amigo. Nas minhas vitórias pessoais ou corporativas, sempre tive uma mão que se estendeu para mim. Sempre tive alguém que demonstrou amizade e nunca me pediu nada em troca. É claro, é fundamental depois se exercitar o sentimento de gratidão, procurando de alguma forma também estender a mão na hora em que esse amigo tiver alguma dificuldade ou necessidade. é a velha história do uma mão lava a outra. O verdadeiro amigo é aquele que te aceita como você é, do jeitinho que você é, com todas as suas virtudes e com todos os seus defeitos. O pacote tem que ir completo. E o amigo pode ser seu pai, seu filho, seu irmão, obrigatoriamente para manter o seu casamento, seja amigo de tua esposa, do teu esposo. Feliz daquele que tem amigos tão próximos, que tenha o mesmo sangue, pois temos muitos casos do pai que não é amigo, do filho que não consegue ser amigo, do irmão que não faz questão de ser amigo, do casal que só se relaciona bem na hora do sexo, mas não são amigos. O amigo não precisa sempre estar com você, não precisa frequentar a tua casa, não necessita falar contigo todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, alguns ficam anos sem se falar. O verdadeiro amigo é aquele que você, independente da proximidade geográfica, independente da intensidade dos contatos que ele tenha contigo, independente do seu pedido de socorro, vai te procurar e te jogar a boia, se descobrir que o mar revolto da vida está te engolindo. Por isso, cultive as boas amizades, construa pontes ao invés de erguer muros, pratique o perdão ao invés da vingança, procure compreender ao invés de punir, exercite a paciência ao invés de explodir. Se mostre uma pessoa normal e vulnerável, ao invés de querer parecer um animal enfurecido no momento de suas fraquezas. Não minta para o seu amigo jamais, seja sincero, não conte vantagens, seja sempre do tamanho que você realmente é. Você vai ver que, rodeado de amigos, você será o homem ou a mulher mais afortunada da face da terra. E em momento algum, correrás o risco de, desgraçadamente, terminar beijando a solidão. Este é o SIC News, o jornal que instiga, provoca, questiona, denuncia e que te ajuda a repetir.